O que é o Williamson? É você, o Sean Temple. Aquela moça... A esposa é... Ela é dona, não é? É? Como você sabe? Ah, eu conheço a amiga de vocês, Mary's. Ah, Mary's? E como ela tá? Ah, não tá bem. Depois do acidente? Não tá tão bem. Ah, só foi dela. Bem, não tá bem. Mas ela falou sobre você e a dona. E ela... Ela é dona Temple, não é? Nada. Ainda é dona Numble. Ela se recusou a ser Double Temple. Falou que parece beija velha. Pode ser. E a Rose Numble também. Não tem jeito mesmo. Mas é daí. Eu tenho as duas melhores mulheres do mundo. Mas a Mary, você sentiu... Quer dizer, eu pensei... Você não ganhou a mão dele. A Mary, você é uma fofogueira. Era esse segredo. Sabe o que aconteceu? A dona doou tudo. Pra caridade. O cara tá me dizendo que você tá... Tá errado. Por um acaso. É a única coisa que a gente precisa...